O que aconteceria se você soubesse que Jesus Cristo está voltando? Você estaria preparado? Você estaria pronto para se encontrar com Ele? Vamos explorar os sinais da segunda vinda de Jesus e como nos prepararmos para ela. Mas antes de começarmos, quero te fazer uma pergunta. Você acredita que Jesus Cristo está voltando? Se você respondeu sim, então este vídeo é para você. Se você respondeu não, então eu te desafio a considerar a possibilidade. A Bíblia é clara sobre a segunda vinda de Jesus. Jesus mesmo disse que voltará e Ele está vindo em breve. Então o que você vai fazer? Você vai se preparar para o seu retorno ou você vai ficar para trás? A escolha é sua, mas eu te desafio a fazer a escolha certa. A escolha de se preparar para a segunda vinda de Jesus. Porque quando Ele voltar, você não vai querer estar despreparado. Então, vamos começar. O versículo 1 de Mateus 24 é importante, porque mostra o pano de fundo, para que tudo isso aconteça. Nós precisamos saber desse pano de fundo. Deus estava feliz porque finalmente ganhou uma nação, um povo dEle, uma propriedade exclusiva. Desde Abraão, Isaac e Jacó, esse plano já estava sendo escrito, a formação de uma grande nação. Mas essa nação foi levada ao Egito para sobreviver, porém ficaram por lá por muito mais tempo. Deus então interviu com sua força e poder, tirou-os do Egito e falou com eles. Finalmente Deus tinha um povo na terra. Entretanto, no decorrer dos tempos, os vários reis de Israel, e a divisão de Israel e Judá, poucos reis foram bons aos olhos do Senhor. Com exceção de Davi, que era segundo o coração de Deus, e teve o coração de edificar uma casa para o Senhor, preparou todo o material para isso. Mas não a pôde construir. Porém, Salomão o fez. A degradação do povo de Israel veio com o pecado e a idolatria, a rejeição das coisas de Deus. Essa rejeição veio da parte do povo. E mesmo com a vinda do Senhor Jesus, essa rejeição se perpetuou. A situação do templo, quando Jesus viu, era como um covil de salteadores, por conta de todas as práticas e corrupção ali. Quando escolheu os doze discípulos, o Senhor disse que a preferência era para o povo de Israel. Mas depois de ver a situação do templo, pela rejeição dos judeus, Jesus também os deixou. A casa ficou como deserto. Mateus 12, 14 e 15. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanhou uma grande multidão de gente. E ele curou a todos. Desde esse momento, no versículo 14, os fariseus já tinham essa intenção de tirar a vida de Jesus. Eles insultaram a Deus, falando sobre o Senhor estar expulsando demônios pelo poder de demônios. Essa acusação que os fariseus fizeram foi considerada uma blasfêmia contra o Espírito Santo, e para isso não há perdão. Mas graças ao Senhor, ele tem uma promessa para o povo de Israel, e honrará essa promessa até o fim, pois é Deus fiel. Zacarias 14, 4 e 5. E naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Lá no final, quando o povo de Israel for encurralado, então o Senhor aparecerá para salvar seus remanescentes. Um caminho será aberto para que eles fujam, mas sem antes invocar o nome do Senhor. Serão salvos, sacerdotes para o reino dos céus na parte terrena, para ensinar as nações a como servir a Deus. E nós estaremos na parte celestial, reinando. Essa é a grande diferença. Por isso estamos aqui hoje. Os discípulos olharam para a construção maravilhosa do templo, reformado, mas infelizmente essa era apenas a esfera terrena. Porém Jesus respondeu uma coisa que eles não esperavam. Não ficaria nada ali. A expectativa deles era que o Senhor aprovasse a construção. Mas muito pelo contrário, o Senhor não estava com o pensamento aqui na terra. A palavra do Senhor foi cumprida, onde a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída pelo Império Romano. E daquele templo, sobrou apenas um pedaço do muro, que hoje é o Muro das Lamentações. A partir disso, houve uma dispersão dos judeus. Três perguntas foram feitas nesse momento. Quando? Qual o sinal da vinda? Qual o sinal da consumação do século? Todas estavam relacionadas à vinda do Senhor. Então o Senhor responde em três sessões. A primeira para os judeus, até o versículo 31. A expectativa dos judeus, era somente sobre a vinda pública do Senhor. A parousia. A partir do versículo 32, o Senhor mostra o sinal. A parábola da figueira, revela que a figueira representa o povo de Israel. Esse povo residirá novamente no Senhor. O verão diz respeito à vinda do Senhor. Hoje o estado de Israel foi restaurado. E isso é sinal da vinda do Senhor. O segundo sinal está no versículo 14, que apesar de estar na sessão para os judeus, diz respeito à igreja. O fim será determinado pela pregação do Evangelho do Reino. O Senhor nos deu essa visão. E as coisas estão avançando rápido. Em breve, vamos ter a oportunidade de espalhar esse Evangelho em todo o mundo. Esse sinal da pregação do Evangelho, é que determinará a vinda do Senhor. E para cooperarmos, basta nos envolver com a pregação do Evangelho. Sendo uma das principais ferramentas que o Senhor nos deu, a pregação do Evangelho. Tudo isso reforça essa pregação do Evangelho do Reino. Mas temos de fazer de uma maneira não convencional, porque estamos na última hora. A vinda dele está próxima. Essa é nossa certeza. Agora vamos falar da porção relacionada à igreja. Aparentemente, ambas as pessoas dessa parábola estavam fazendo a mesma coisa. Tanto um como o outro. Mas qual a diferença entre eles? Porque um foi tomado e deixado o outro. O versículo 42 nos dá a resposta de que um deles vigiava. Estava apercebido ou preparado para a promessa. Esses dois estavam vivos. Temos chance de ser arrebatados vivos. O Senhor está procurando aqueles servos fiéis e prudentes, com a finalidade de confiar todos os seus bens mais preciosos que são. Pregar o Evangelho e cuidar das pessoas. Temos de ser esses servos fiéis que dão sustento aos conservos. Isso nos lembra da parábola das dez virgens. Cinco eram prudentes e cinco nécias. As prudentes tinham azeite nas vasilhas e não apenas nas lâmpadas. As cinco prudentes são aquelas que viviam a realidade do reino dos céus de antemão, enquanto as nécias viviam na aparência do reino dos céus. Para sermos vencedores, devemos viver na realidade do reino dos céus. Adormecer significa morrer. Quem dorme no Senhor, sua morte é como um sono, pois um dia despertará. Imagine-se quando sairmos para comprar azeite, o noivo chegar. Perderemos a oportunidade de reinar com o Senhor, pois não teremos mais tempo para comprar azeite. Mas, as que estavam apercebidas, entraram com o noivo para as bodas, quando ele chegou. Essa é a vinda secreta e é a que devemos almejar participar. Segundo Timóteo 4.8 Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Devemos amar a vinda do Senhor. Assim seremos candidatos importantes para receber a coroa da justiça. Mateus 24.46 Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. O Senhor nos falou sobre a importância de nosso estado de ser encontrados dignos, fazendo assim, como Deus quer. Se Ele nos encontrar dessa forma, seremos arrebatados. Isso é um grande encorajamento para todos nós. A palavra que semeamos no coração das pessoas não volta vazia. Se sairmos e pregarmos com alegria, isso será glória para o Senhor e nunca será esquecido. Tudo isso é o efeito da palavra profética. Em Zacarias temos a figura que ilustra que não é por força, nem poder, mas pelo Espírito de Deus. A palavra profética misturada com o Espírito, quando cremos nela com fé e a praticamos, as coisas dão certo, elas acontecem. Os sinais e milagres acontecerão na vida das pessoas. A segunda vinda de Jesus é um evento importante na história da humanidade. É o momento em que Jesus Cristo retornará à terra para julgar os vivos e os mortos. É o momento em que o mundo será restaurado à sua condição original de justiça e paz. Se você ainda não está preparado para a segunda vinda de Jesus, eu te encorajo a começar a se preparar hoje mesmo. Há muitas coisas que você pode fazer para se preparar, como aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, crescer em sua fé, andar em santidade, pregar o Evangelho, amar ao próximo. Se você fizer essas coisas, você estará preparado para o dia em que Jesus voltar. Você estará preparado para se encontrar com Ele e para reinar com Ele para sempre? Obrigado por assistir.